Olá, bom dia, meus amores do quarto ano. Hoje é sexta-feira, dia 21, né? 21 de maio. Hoje nós vamos estudar português e também continuar o estudo da gramática, tá? Português no módulo 2, páginas 62 a 64 e a gramática das páginas 120 a 123, certo? Então vamos lá, vamos começar com o português aqui, página 62, que diz o seguinte. Contorne a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não sejam das opções apresentadas, escreva qual a palavra que você utiliza. Então a gente tem aqui, ó, menino piaguri, estojo penal lapiseira, né? Amarelinha, avião, macaca, libélula, jacinta e... É o que aqui? Helicóptero. Aí aqui, banana nanica, banana não, banana d'água. Aqui, bolinha de gude, biloca e burica. Aqui é menino, estojo, amarelinha, libélula, banana nanica e aqui, ó, não é nenhuma dessas opções, é bílula mesmo, certo? 63, palavras com A, I, E, 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 O, O. Pronuncie as palavras que dão o nome aos elementos representados nas imagens abaixo, tá? A gente tem caixa, chuveiro, tesoura, rapaz, bandeja e cebola. Vou ficar pra vocês, ó. Certo? Aí, complete as palavras empregando, já fizemos isso. B, a maneira como você pronunciou as palavras corresponde à forma como elas são escritas? Primeira questão aqui embaixo. Professor, eu vou editar algumas palavras e escrevas empregando o A, I, E, E, O, O. Então, vou lá, vou editar algumas. Goleiro, açougue, capaz, voraz, baixa, taixa, beijo, parteiro, azulejo, cereja e touro, certo? Página 64. Escreva os nomes dos elementos representados nas imagens a seguir. Então, a gente tem aqui, peixe, ameixa, besouro, morcego, queijo e vassoura. Observe os pares das palavras e risque a palavra com a escrita incorreta de cada par. Eficaz, eficaz, paixão, paixão, frear, frear, torneira, torneira, louco, louco, tesouro, tesouro. Então, quais são as que a gente vai, ó? Eficaz, paixão, frear, torneira, louco e tesouro, certo? Agora, vamos passar, pessoal. Vou pedir licença pra vocês e vou tirar aqui a máscara, até porque eu tô um pouco sufocada. Tá certo? Eu acho que fica até melhor pra vocês ouvirem, mas é porque como eu tô na escola, eu tenho que usar. Mas, eu tô bem sufocada hoje. Enfim, então, ela me deixa mais sem ar do que a outra que eu uso sempre, a branca. Certo? Então, vamos pra página 120, essa daqui, que diz o seguinte. O dicionário é uma espécie de pomar, só que suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam por essa letra. Assim, abacaxi pertence à letra A, banana, a letra B, caqui, a letra C e assim por diante. Por exemplo, vocês sabem o que significa árvore? Se não sabem, é só ir ao dicionário procurar a letra A, localizar nela a árvore e ler a sua definição. Aí, ficarão sabendo que árvore é uma moldura com arames ao longo dos quais há bolinhas coloridas que a gente pode movimentar. Movimentando essas bolinhas, conseguimos fazer rapidamente somas e subtrações. Certo? Então, portanto, a forma mais adequada para saber o significado de uma palavra é perguntar a alguém ou consultar o dicionário? Consultar o dicionário, né, pessoal? 2. Leia o verbete, palavra, retirada do dicionário e sublinhe o significado mais adequado ao texto. Então, palavra, sílaba ou menor grupo de sílabas com significado. É isso que vocês irão sublinhar. Na página 121, tá, gente? Que é do livro de gramática, esqueci de dizer, tá? Responda a reprodução da página de dicionário. Veja a reprodução de uma página de dicionário na língua portuguesa. Então, nós temos aqui, ó. Esse aqui. E tá circulado o verbete. E o que é o verbete? O verbete é o registro de cada palavra acompanhada de seus significados e outras explicações. 4. Nessa página, o dicionário, de dicionário, leia o verbete é espécie e escreva o significado mais adequado do texto do exercício número 1. Então, o que é espécie? Coisa que se parece com aquela que apresenta para comparar. Tipo, o espanador é uma espécie de vassoura, certo? A. Da explicação que você escreveu, copia o que se pede, o significado. Coisa que se parece com aquela que apresenta para comparar. Sinônimo. Tipo. Exemplo. O espanador é uma espécie de vassoura, certo? B. Agora, troque a palavra destacada na frase por um sinônimo. O dicionário é uma espécie de pomar. O dicionário é um tipo de pomar, certo? É o sinônimo. Espécie. Tipo. Não muda o sentido da frase, certo? Página 122, questão 5. Diz o seguinte. Veja as abreviaturas do verbete espécie e escreva-as por extenso. Então, espécie é um substantivo feminino. S. F. AMF. Adjetivo com a mesma forma para o masculino e o feminino, certo? É compre, compare, certo? No final do verbete, que informação é dada sobre a palavra espécie? A separação silábica, espécie, certo? Trisílaba. Escolha na página do dicionário do exercício 3, duas palavras cujos significados você não conhece e escreva-as abaixo. Aí é pessoal. Vou mostrar aqui a questão 5 para vocês, certo? Para vocês observarem. E aí, nós temos questão 7 que diz assim. Leia a fábula. A raposa e as uvas. Uma raposa esfaimada passou por uma parreira, carregada de caixas maduras, mas estavam tão altos que mesmo pulando não conseguiu alcançá-los. A raposa muito matraeira torceu o focinho e falou. Estão verdes. Os uvas verdes são para cães. E seguiu seu caminho. Nisso deu um vento e uma folha caiu fazendo barulho. A raposa voltou depressa e começou a farejar. Moral, quem desdenha quer comprar, né? Aí vamos para a página 223, que fala o seguinte. A. Leia os verbetes abaixo e sublime de acordo com os códigos, tá? Amarelo é o significado e verde é o sinônimo, certo? Então, esfaimado. Então, cheio de fome, significado. Quais são os sinônimos? Esfaimado, famélico, certo? Faminto são os sinônimos. Matreiro, de amarelo. Quem encontra a solução para tudo. Aí, quais são os sinônimos de matreiro? Astuto, esperto, ladino e sabido, certo? Leia o verbete abaixo e sublinhe o significado mais adequado do texto. Então, farejar. Vocês vão sublinhar. Seguir uma pessoa, animal ou coisa levado pelo cheiro, certo? Oito. Procure no dicionário as palavras abaixo e copie o significado adequado ao texto. Parreira. Pé de uva com galhos apoiados numa grade de varas. Desdenhar. Mostrar a pouca importância que se dá a uma pessoa ou coisa. O mesmo que desprezar. Certo, meus amores? Então, é isso. Por hoje é só. Bom final de semana e até segunda-feira com aulas de gramática. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.